O Sérgio, como artista da Biscoito Fino, assim que a gente grava e lança de uma forma independente lá em Salvador, ele manda o disco para a Biscoito Fino, para a Olivia, que ouve e acha que é a cara da Biscoito, acha que tem tudo a ver, que tem um perfil. E logo em seguida, então em 2009, o disco sai pela Biscoito Fino, distribuído nacionalmente, o que me trouxe também outra grande alegria, porque por conta disso, em 2010, eu fui indicada ao Prêmio da Música Brasileira como melhor cantora na categoria Música Regional. Baiana, samba no pé, no pé que baiano joga, baiana dança com fé, Dindom, birimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Com fé o baiano joga no samba, baiana é, na roda joga o baiano, baiana dança no pé, Dindom, birimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Birimba de capoeira, toca pra esquentar, roda baiano, roda, gira o corpo no ar, dindom, Vi mestre, pastinha, dindom, vi mestre, pastinha, dindom, corre pra jogar, dindom, na cidade, baixa, dindom, eu quero chegar. Birimba de capoeira, toca pra esquentar, roda baiano, roda, gira o corpo no ar, dindom, Lá vem mestre, bimba, dindom, querendo jogar, dindom, na nada, tocando, dindom, eu quero chegar. Dindom, birimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Baiano joga na roda, baiano joga na roda, baiano a samba no pé, no pé que baiano joga, baiano a dança com fé, dindom, birimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé, com fé o baiano joga, no samba, baiana é, na roda joga o baiano, baiana dança no pé, dindom, birimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé, birimba de capoeira, toca pra esquentar, roda baiano roda, gira o corpo no ar, dindom, bimestre pastinha, dindom, corre pra jogar, dindom, Na cidade baixa, dindom, eu quero chegar Dirimba de capoeira, toca pra esquentar Roda, baiano, roda, gira o copo no ar, dindom Lá vem mestre, pimba, dindom, querendo jogar Dindom na nada, tocando, dindom, eu quero chegar Dindom, dirimba de ouro, dindom, tambor de guiné Dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé Dindom, dirimba de ouro, dindom, 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 dindom Dindom, dirimba de ouro, dindom, querendo願 A Jana Vasconcelos, eu já falei um pouco dela, uma violonista talentosa, formada em violão lá pela escola de música, foi minha colega de curso. O Sebastián Otínio, o percussionista que eu trouxe, que vocês estão ouvindo, é sueco e, na verdade, veio morar no Brasil a convite do Ramiro Mussotto, que foi um cara, um argentino, que deu uma balançada na música baiana de uma forma fundamental. Ele é responsável pela produção e por uma sonoridade que ficou muito forte e muito marcante nos discos da Daniela, do Carlinhos Brau, lá no início da década de 90. O Sebastián Otínio, então, vem morar no Brasil a convite do Ramiro Mussotto, se apaixona, está morando já aqui no Brasil há, acho que, 10 anos, mais ou menos. E é sueco, e um sueco que toca pandeiro muito bem, arrasa! Um girar tão breve Movimento leve Movimento leve Cruza o ar E toca o chão Um toque de seda Que delicadeza Tua leveza em minhas mãos Nela vejo deságua Muito de mim mesma E descubro tantas em mim Ah, que cai, levanta e ri Que canta e não cansa De sonhar, de prosseguir Nessa vida nova De amarelo e rosa Nesse espelho Refletiu Corpo Corpo magro Trança A formosa dança Inocência Que se abriu E mergulho nesse rio Rio da minha infância E seu leito morno Me traz Me traz A ternura O riso A voz E não mais esquece De onde vem De onde vem Pra onde vai E mergulho E ali se gira Enquanto a tardinha Enquanto a tardinha Cai macia no quintal E uma luz E uma luz tão mansa Nasce dessa dança Ilumina o meu olhar Música A voz A voz A voz Esse encontro aqui também está sendo muito feliz porque eu estou tocando pela primeira vez com Oswaldo Morim, esse contrabaixista talentosíssimo que nós fizemos um ensaio, ele se juntou a essa turma com um ensaio e só deu nisso, que vocês estão ouvindo aí, porque ele toca muito, é muito sensível, aí tem uma experiência vasta que faz com que ele seja muito musical e que enriqueça demais o trabalho. Então eu fiquei muito feliz com esse encontro aqui no Talentos, um encontro de alguma forma novo, mas que deu muito certo, porque o show do Responde a Roda, eu em geral faço com quarteto, que é piano, baixo acústico, bateria e acordeão e piano. Mas para trazer para Brasília, eu decidi que podia, pela primeira vez, explorar uma coisa que eu já não estava fazendo nessa formação, que era centralizar mais a sonoridade, se aproximar mais da sonoridade do CD, que é muito em cima de violão e percussão e baixo acústico. O Brasil está construindo Mais uma grande cidade Que antigamente foi sonho e hoje é realidade Tá ficando povoado todo o meu Brasil central Riqueza, progresso e glória Trouxe a nova capital A gente vê em Brasília Estradas que não têm fim Pergunta para o candango e ele responde assim Aquela vai pra São Paulo E o grande Paraná A outra pra Pernambuco E essa vai pro Pará Vai cortando a mata virgem Que nem o sol penetrou Ligando de norte a sul Nosso Brasil, nosso amor O Brasil está construindo Mais uma grande cidade Que antigamente foi sonho e hoje é realidade Tá ficando povoado todo o meu Brasil central Riqueza, progresso e glória Trouxe a nova capital A gente vê em Brasília Estradas que não têm fim Pergunta para o candango e ele responde assim Aquela vai pra São Paulo Rio Grande e Paraná A outra pra Pernambuco E essa vai pro Pará Vai cortando a mata virgem Que nem o sol penetrou Ligando de norte a sul Nosso Brasil, nosso amor O Planalto é tão lindo Que a gente tem a impressão Que seja ali bem pertinho O céu encosta no chão Quem tiver de malas prontas Pode ir que se dá bem Leve todos os carcarecos Leve seu xodó também Dou esse conselho para os homens Porque mulher lá não o tem O Brasil está construindo Na verdade, já estou finalizando a divulgação do Responde a Roda Eu tive a chance de levar o show do Responde a Roda para Belém Para São Paulo, para o Rio de Janeiro Além de ter feito temporadas extensas em Salvador Agora trazendo para Brasília Eu acho que na verdade aqui Essa gravação para o Talentos Vai encerrar com chave de ouro Esse trabalho todo desse disco Que me deu tanta alegria Meu primeiro disco Que é tão especial por isso Eu estou na verdade agora Entrando nesse processo De pensar o segundo disco Estou começando a convidar os compositores A pensar a música também Para esse meu novo trabalho A compor para mim Então eu estou já mergulhada Nesse processo que é muito gostoso Mas também trabalhoso Que é de ouvir, receber material Ouvir música E pensar que cara é essa desse segundo trabalho Ouvir música É isso aí Ouvir música E о películas É isso aí E ai É isso aí Pra que chorar se o sol já vai raiar Se o dia vai amanecer Pra que sofrer se a lua vai nascer É só o sol se pôr Pra que chorar se existe amor A questão é só de dar, a questão é só de dor Quem não chorou, quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar se o sol já vai raiar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer se a lua vai nascer É só o sol se pôr Pra que chorar se existe amor A questão é só de dor A questão é só de dar, a questão é só de dor Quem não chorou, quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar se a lua vai nascer Pra que chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer A questão é só de dor 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 Pra que chorar, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar, pra que, pra que sofrer Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer